Gente, hoje eu quero falar sobre um tema bem polêmico. Bem polêmico o nosso tema hoje. Não vou sair do tema, tá? Porque eu quero, assim, que as pessoas que ainda têm dúvidas sobre isso acabem com suas dúvidas a partir de agora. Vamos falar sobre fio. Tá, Paty, tu sempre fala sobre fio. Mas, gente, eu tô vendo um preconceito com fios de PDO que é uma coisa absurda. Pessoas falando verdadeiras atrocidades sobre fio de PDO. Eu queria deixar bem claro que depende do fio. Depende. Lógico que depende. Uma coisa é você comprar um vidro de biosute, que é fio de sutura, que nem se usa mais, porque enquanto eu tava fazendo cirurgia intraoral, a gente usava um fio, que ele vinha o fio agulhado e pronto pra não ter risco de contaminação. Então, o pessoal tá pegando o biosute, que era aquele fio que a gente usava antes, né? Que era um fio que você puxava, cortava e encaixava ele na agulha. Isso é um retrocesso, tá? Eu sei que tem muitos colegas que são meus colegas queridos que trabalham com esse tipo de material, mas eu acho que é um retrocesso, tá? É um fio que deixou de ser usado. Ele deixou de ser utilizado. Entendeu? Ah, mas é porque em pós-graduação, a gente tem que arrumar muito paciente, ele tem baixo custo. Tá, o que adianta ele ter baixo custo e não dar resultado? Ele não vai dar resultado. Quantos por cento de PDO tem no fio biosute? Gente, então vamos lá. Eu trabalhei com fio aqui na Europa, muito, muito bom, vem direto da Coreia. Não tem avisa no Brasil, mas tem selo da União Europeia. Então, trabalhei com ele aqui, né? 95% de polidioxanona. Eu tenho que ser um fio que tenha bastante polidioxanona. Tá? Ah, eu uso fio com garra e não vejo resultado, tá? Qual a marca de fio que você tá usando? O que é mais barato, você não dá o resultado que você precisa. Eu tô andando aqui na Europa, eu fico impressionada com as mulheres da minha idade. Até porque mesmo aqui elas não se cuidam, elas fumam muito, né? Quando eu falo a idade que eu tenho, elas não acreditam. Elas não acreditam. Por quê? Porque, gente, eu não fumo, a gente se cuida aí no Brasil e PDO, PDO, PDO o tempo todo, né? Uma coisa que eu achei tão engraçada que o Alexandre falou assim, eu tô achando isso aqui ser muito marcado. Tá muito marcado o seu ângulo de mandíbula, né? E eu, quando chegar no Brasil, eu vou puxar de novo. Olha o que tá precisando, tá vendo? Ó, vou dar mais uma puxadinha aqui. E ele falou, isso aqui tá muito marcado, seu. Você botou muito ácido. Eu falei, não tem ácido. Pega, pega. Não tem ácido. Isso aqui é meu macete e meu osso aqui, ó. Não tem nada aqui de... É fio. Agora, você imagina, fazer isso aqui com fio? Olha que maravilhoso. Eu tenho 43 anos. Só que eu, com 33 anos, eu pareci uma velha. De verdade. Né? Então, assim, a gente trabalhando com material, eu acho que a tendência, eu penso que é a tendência, eu acredito muito nisso, que a tendência, a partir de agora, são produtos, são materiais que não alteram o formato do seu rosto. A tendência agora, as pessoas não quererem volume mais. Então, vamos supor, eu já não preencho mais, eu já não preencho mais, né? E tô esperando sair. E passo o fio, passo o fio, e tô deixando sair tudo. Então, aqui já saiu tudo. A única coisa que eu não vou poder deixar sair é o meu mento. Porque eu sou classe 2, então, não dá pra ficar sem. E sem a boca, também não dá pra ficar sem. Né? Então, o resto tudo, eu tô deixando sair. Sair. E tô ficando só no fio. Só no fio. Então, o fio realmente é apaixonante, por quê? Em primeiro lugar, ele é o primeiro, ele é o material número um que mais bioestimula colágeno e elastina. Ponto final. Ele é o número um. Ah, mas o Elance bioestimula mais colágeno. Beleza. Ah, mas o Sculptra, o Eleva bioestimula mais elastina. Beleza. Mas o único que bioestimula mais os dois ao mesmo tempo é o PDO. É a polidioxanona. Ah, e o fio de PCL? O fio de PCL, ele veio antes do PDO. A polidioxanona é a evolução do PCL. Entendeu? Então, o PDO é melhor. bioestimula mais colágeno e elastina. Ah, mas se você colocar PDO no olho do paciente, o paciente pode ficar cego. Só se tu enfiar o fio dentro do olho, né? Só se tu enfiar o fio dentro do olho que fica cego. Tipo, vem enfiando o olho, aí fica cego. Como que vai ficar cego com o PDO? Você não vai colocar na pálpebra móvel, você vai colocar na pálpebra fixa. O que é que vai fazer de problema de... Aqui a mesma coisa, pálpebra superior, a gente coloca o fio na pálpebra fixa e não na pálpebra móvel. Na pálpebra móvel não se coloca nada. E aí as pessoas falam, mas tem risco de rejeição. Não existe rejeição para polidioxanona. Ponto final. O que existe é contaminação. Não usou luva estéreo, queimou o campo, paciente colocou mão suja, pega no telefone, pega lá no fio, entendeu? Esse é o problema. Paciente chega em casa, o cachorrinho vai lamber o rosto, pega no cachorrinho e bota a mão no machucadinho ali no pertuito do fio. Esse é o problema do fio. Só. E fio espiculado. Porque o liso, quando isso acontece, o organismo, ó, coloca pra fora. Eu tenho recebido muitas mensagens no meu direct, no meu whatsapp, com pacientes com infecção. Era uma coisa que a gente já estava esperando porque essa técnica é uma técnica abandonada da cirurgia plástica. Abandonada. Não se usa mais. Né? A gente fazia aula com fio búlgaro. E aí o fio búlgaro perdeu a visa. E a gente parou de fazer. Né? Porque dava muita dor de cabeça, literalmente, tá? Muita dor de cabeça pro paciente. Quando tinha infecção era muito terrível tinha que remover o fio. E o fio búlgaro é fácil de remover porque ele é um fio calibroso. É um fio um pouquinho mais fino que esse aqui, ó. Tá? Então o fio búlgaro, poxa, dava legal de tirar. Não, ainda é mais fino um pouquinho. A gente pôs esse aqui, ó. Tá? Então era fácil de tirar. E ele ainda era amarelo, florescente, por causa da tetraciclina, que ele era banhado com tetraciclina. Então era fácil de achar. Se fazia uma incisãozinha aqui no temporal, achava ele, pescava, cortava, tirava tudo. Pronto, resolvido o problema. Agora vai achar um nylon. nylon. Acho o nylon. Prof, tu tira fio de nylon de temporal? Não. Pra tirar, vai pra centro cirúrgico. Vai abrir, vai descolar, procurar o fio pra cortar. E num quadro infeccioso? Não. Medicamento. Espera acessar o quadro infeccioso, diminuir, né, a fase aguda pra depois entrar na fase cirúrgica de remoção. Porque tem que remover. Só vai melhorar quando removeu o fio. Assim é com o PDO também. Na têmpora, nós temos 13 camadas. Aí já me falaram que depende da etnia. Não, nós temos 13 camadas na têmpora. Não tem nada a ver com etnia isso. Não é porque lá na Coreia tem mais camadas, as pessoas têm mais camadas. Não, as camadas podem ser mais espessas. Mas são a mesma quantidade de camadas. Pode ser mais fácil de você encontrar as 13 camadas porque as camadas são mais espessas. Mas nós temos 13 camadas na têmpora. Mas a gente não tem periósteo. E o periósteo é a membrana que protege. E a gente não tem. E você colocou um fio lá dentro que pode infeccionar. E aí? É uma técnica que dá um resultado legal. Dura pouco porque excede. Mas eu acho que a quantidade de complicações que você pode ter não vale. Eu acho que não vale. Gente, vou ser bem sincera. Eu falo isso para os meus pacientes. Eu não quero complicação. Eu quero dinheiro fácil. Eu quero dinheiro fácil. Não quero mais ficar o que é mais difícil, o que demora mais tempo. Não, não, não. Eu quero dinheiro fácil. E paciente, feliz. Procedimento rápido. Sabe? Ele vem, faz, fica feliz, vai embora, eu ganho dinheiro. Todo mundo, ó, fica feliz. É isso que eu quero. Entendeu? Não é só eu ganhar dinheiro. O paciente tem que ficar feliz também. Né? Lógico. O resultado é muito legal. O resultado é muito natural. E a tendência para o próximo ano é as pessoas começarem a retirar os preenchimentos. Assim como teve o boom do silicone e aí começaram as pessoas a retirar, diminuir o silicone. Não foi assim. Então, agora, a harmonização, a gente vai ver isso acontecer. As pessoas vão querer retirar os preenchimentos. vão querer diminuir. As pessoas, os artistas, eles estão tão exagerados, tão exagerados, que as pessoas estão se assustando. E acaba que isso compromete um pouco o que a gente faz. Né? Ah, não, eu não quero fazer isso porque fulana famosa fez isso e ficou deformada. Nossa, virou outra pessoa. Nossa, ciclano fez isso e eu não reconheço mais. entende? E aí, o legal do fio é isso. É que tu não vai mudar. Você só vai reposicionar o tecido. É como se você voltasse no tempo. Sabe? Eu sempre tive a minha mandíbula muito bem marcada. Não tinha nada aqui. Aqui eu fiz projeção, né? Aqui eu não tinha nada. Mas o meu macete sempre foi muito forte. Eu sempre tive a mandíbula bem marcada. Eu não tinha mento. Né? Mas eu sempre tive a mandíbula bem marcada. Então agora, com o fio, eu consegui devolver o meu contorno mandibular. Fechou? Eu preciso de um pouquinho de projeção desigomático? Preciso porque eu tenho atrofia dessa região. Tá? Mas hoje eu já tenho bem menos preenchedor do que eu já tive um dia. Eu acho que a metade do que eu já tive um dia. Tá? Então assim, é pensar nisso. O que meu paciente quer de resultado? Não é o que eu quero. Sabe? É pensar no que o paciente quer. Quanto mais natural e quanto mais jovens as pessoas parecerem naturalmente, mais vende. Mais vende, porque não assusta. São poucas as pessoas que querem transformar a face. São pouquíssimas. A grande maioria da população, principalmente a população, ó, que dá o maior rendimento pro nosso consultório, é aquela população de mais idade, que quer só melhorar, que não quer mudar o rosto. Entende? É isso que eu vejo no meu consultório. Quando o paciente faz fio, ele não quer outra coisa. Você não consegue vender outra coisa. Você quer vender um estimulador líquido porque você sabe que precisa. e o paciente fala, não, eu quero fio. Eu falo, tá bom, mas ó, vamos melhorar um pouquinho essa espessura dérmica pra poder passar o fio. Vamos fazer uma sessão, né, de pele aliar. O paciente não quer. O paciente quer fio. Não, eu quero fio. Faz com fio. Né? E aí, às vezes o paciente pergunta pra gente, é uma pergunta que sempre vem, né, que fala assim, quanto tempo dura o fio? Eu falo assim, eu só te falo uma coisa. Quando você perceber que tá acabando, você vai vir correndo pedir pra eu colocar mais. Porque você vai gostar tanto do resultado, tanto, que esse tempo de duração pra você não vai importar. Se vai durar seis meses, se vai durar um ano, porque isso não depende de mim. Isso depende da sua genética, da sua alimentação, do seu hábito de vida, do tanto que você perde o coragem. Não tem a ver comigo, né? Mas, de uma coisa eu tenho certeza. Quando tiver começando a passar, você volta e fala, eu quero mais. Eu quero igual. Os pacientes voltam e querem fazer o mesmo procedimento. Idêntico. Isso é ou não é a prova de que o que você tá fazendo tá dando certo? É legal, né? Eu fico muito feliz de ver aquelas pacientes que eram relutantes, que não queriam fazer nenhum procedimento, que tinham medo, que queriam fazer só IPRF, sabe? E de repente fez fio e aí mudou. Girou a chave. Não, eu quero fio, eu quero fio. Me marca, porque eu tenho que fazer fio antes de você viajar. Eu vou chegar agora e minha agenda tá barrotada. Eu não tenho vaga. É um processo. Quanto tempo aquela ruga demorou pra aparecer? Quantos anos? Muitos anos. E você tem que resolver em uma sessão? Não. Tira esse peso de você. Não. Quantas sessões pra resolver? Não sei. Não sei. Eu só sei de uma coisa. Que quanto mais você fizer, quanto mais vezes você fizer, melhor fica. é igual meu nariz. Que me pergunta assim, ai, quantos fios você fez no seu nariz? Eu falo, sei lá. Eu não contei. Tinha ano que eu fazia três vezes. Tinha ano que eu fazia dois fios. Tinha ano que eu, tipo, em três sessões. Tinha ano que eu fazia quatro. Em uma dessas sessões. Então, depende. Fiz muitas sessões de fio no meu nariz. Muitas. Nem lembro quantas. Não sei quantos fios eu já passei no meu nariz. Não sei. Eu sei que tem um ano e meio que eu não passo fio porque eu sempre gravo, né? Pros alunos do Unique Codes. Então, eu sei que tem um ano e meio que eu não passo fio. Eu já tô sentindo vontade. Eu já tô sentindo falta. PMMA, meu bem, eu sou totalmente contra PMMA. Tá? Mas é muito, tipo, ai, o que que você é contra? Eu sou contra e eu me pronuncio e eu 100% contra PMMA e um ácido hialurônico chamado hialurox. 100% contra. Contra. Não uso. Nunca usei. Nunca vou usar. Nunca é. Nunca mesmo. Tá? Não vou. Não vou. Plástico, gente. Plástico. Para pra pensar comigo. Como é que plástico vai acompanhar o seu processo cronológico de envelhecimento? Plástico cai, pesa, tudo na vida cai. Vou falar de novo. Escuta, eu vou falar que isso é muito importante. Tudo na vida cai, só a gengiva que sobe e só do arco superior. O resto vai cair. Tudo. Entendeu? Aí você coloca um produto que não absorve e no processo de envelhecimento ele vai cair. E quanto maior o peso, maior é a queda. Entendeu? E a única coisa que pode em PMMA é fio de PDO. Olha que legal. Não agulhado, né? Pra não romper cápsula. Canulado. Pode passar fio em paciente com PMMA. Tá vendo o tanto que o fio é bom? Esse que imitou a nossa técnica, né? O Fox Ice. Só pegaram o Fox Ice duas caudas que era aqui e jogaram pra cá, né? Porque foi isso que fizeram. É cópia. O que passa aqui jogou pra cá e joga aqui. É legal? É. Mas aquela sensação que tu tem aonde tu passa o fio que melhora a espessura e a pele fica linda. que você passa que você passa a mão e fala assim, meu Deus, né? Eu quero essa pele para sempre pra mim. Você não vai ter essa sensação porque o fio tá lá pra dentro do cabelo. Pra fazer a mandíbula 3D são dois fios de cada lado. Só dois fios de cada lado. Aquele paciente que tem o pescoço pendurado, às vezes a gente tem que fazer a gravatinha, né? Às vezes uma gravatinha ou gravatinha dupla pra ajudar a colar a pele. Se tem pele muito espessa ou se tem muita, muita pele, às vezes não vai ser só um fio que vai resolver. Às vezes duas, no máximo três. São muitos fatores que vão interferir, né? São muitos fatores que vão interferir. Tá? Então a gente tem que entender como que tá o organismo desse paciente. Ele tá inflamado? Ele tá bem de saúde? Ele tem os nutrientes necessários pra formar colágeno? E se eu colocar uma formulazinha ali pós-procedimento, será que não vai ajudar? Vai. Você ajuda a natureza, né? Eu faço anti-rapol. Anti-rapol. Rapol é uma técnica onde você imita os movimentos que a pessoa faz. Não é fazer o mesmo movimento, mas movimentos semelhantes. Tipo, eu tô agora gesticulando e a pessoa que tá na frente comigo, ela fala mexendo a mão também. Quando ela fala, ela mexe a mão. Entendeu? Entende? E aí, vamos supor, a pessoa que tá falando comigo, ela vem e aperta a mão bem devagar. Eu aperto com força. Isso é anti-rapol. Ela fala assim, o subconsciente já fala assim, nossa, ela aperta a mão é forte. Sabe? Ela é diferente, né? A pessoa fica quietinha e eu fico... A pessoa já não gosta? A pessoa vai embora. Aí tu dá um preço um pouquinho mais alto, vai embora. Se ficar, valeu a pena, né? Porque você cobrou um pouco mais caro. Mas é... Tem pacientes que eu não quero, não. Pra você conseguir vender um produto, primeiro, você tem que acreditar naquele produto. Se você não acredita no produto, como que você vai vender? Como é que você quer vender fio se você nunca passou o fio em você? Como é que você quer vender fio se você não gosta do resultado que o fio deu em você? Ou porque você não fez a quantidade de fios necessária? Ou porque seu organismo tava pobre de nutriente? Quem não me conhece e tá me conhecendo agora, nesse momento, Paty, eu não te conhecia. E aí eu tô te vendo agora. É a primeira vez que eu tô vendo você aí fazendo presepado, derrubando água, ativando a Siri toda hora. Essa sou eu antes. E esse resultado de antes e depois só foi possível pela associação de fios com ácido hialurônico. Tá vendo? Por que que eu amo fio? Ah, mas você já fez outras coisas. Já. Mas olha a minha pálpebra. Olha a minha só acidez pálpebral. E aqui tu pode procurar se tem alguma cicatriz de alguma coisa, ó. Tem nada de cicatriz. Entendeu? Então, vocês estão vendo por que que eu amo fios? Por causa da flacidez? Como melhora a flacidez? Olha só, gente. Gente, melhora muito. Meu Deus do céu. É muito chocante. Quantos fios eu fiz no meu nariz? Não tenho a menor noção de quantos fios eu fiz no meu nariz. Na minha pálpebra, só fio, meu amor. Só fio, Paula. Você acredita nisso, Paula? Só fio? Quantos fios? Não sei, Paula. Eu perdi a conta. De 10 anos? De rocha, sim. De coração. Eu perdi a conta. Não sei quantos fios eu fiz. Esse ano, esse ano, eu já fiz 10, 20, 30, 40. Eu já fiz 40 de cada lado só na pálpebra inferior. 40 de cada lado. E em cima, acho que eu fiz só 20 de cada lado. 40, não. 60. 80. 10, 20. Não, 40 mesmo. Tô certa. Mas vocês entenderam? Por que que tem gente que fala mal dos nossos fios? Vocês entenderam por quê? É porque não faz fio. Ai, mas a pessoa tem a cara esticadinha. A pessoa tá bem. É, mas você vai ver a pessoa fez plástica. Entendeu? Né? Tá? Fio reposiciona gordura. Vamos lá. Pensa no diolso. O diolso do paciente tá aqui. A hora que você vem e puxa, você traciona todo o tecido com a gordura. E você vai posicionar isso aqui atrás. entendeu? Então, ele posiciona mesmo. Tá? Ele posiciona mesmo. Tá certo? O problema é que quando você puxa pra cima, isso cai. É gravidade, né? Tudo vai cair. Tudo na vida cai. Só a gengiva que sobe. Só do arco superior. Então, se você puxa pra trás, você reposiciona e fica mais difícil de cair. Ó, Paty, tu não tá precisando de nada. Vou mostrar como eu tô precisando. Tá vendo? Isso aqui, ó. Ó. Ó, quando eu puxo, ó. Some. Tá vendo? Some. Então, eu tenho que fazer de novo meus fios aqui. Tô precisando. Vou fazer assim que eu chegar. Só dois de cada lado.